Agora, pego esse menino dessa vez eu já sei como Anda vem cê quer brincar comigo desse jogo Tô me preparando, eu já tô ganhando Pode parar Julinha, você tá trapaceando Vai chorando, chorando, chorando Tô chegando, chegando, chegando Fica aí com esse joguinho então que eu vou ver quem é que tocou a campainha lá Ih Pedrinho, a Bela perdeu Na rua achei um Doritos Cuidado Pedrinho Essa armadilha vai funcionar Bacana, nem precisei de grana Escuta sua mana É agora que eu vou te pegar Ajuda, alguém salve o Pedrinho, ele corre perigo Pra minha casa eu vou te levar Que drama Que drama Menino não reclama e não fica de manha O que aconteceu? Vou te contar A porta eu vou atender Abre logo isso, anda Da gente veio, cuida Vou ficar toda semana Ela é doida, esquisitona Fica bem quietinho, eu vou descansar Música pra ela Credo nem sabe dançar Vou pôr nos stories, vai até viralizar Muito louca Malucona Vão brincar um pouquinho, eu volto já já Ah, meus pets nessa caixa Vamos brincar com eles sim Tem uma cobra aqui Uma aranha e uma barata Brincar não quero, venha, vamos lanchar Tô preocupado que ela vai dar Rato no pão Não quero não Suco de lesmentão Isso não quero Olha a mãozinha Isso é trote, vou desmaiar Que medrosão Acorda, irmão Aquilo é uma mão Música Desliguei a TV É hoje que eu vou aprontar pra valer Eu vou adormecer Agora é minha vez Menina, eu te peguei Meu Deus, é um zumbi feioso Dos mortos voltei Arrepiei até o pescoço Vou levar você Sai, sai, sai Da que vazei Vai despedindo desse mundo Uma bola, jogo na sua cara Não adianta se esconder Vou ficar aqui calada Onde que tá você? Tenho um plano, se prepara Vou dar um banho nesse mundo Onde se meteu essa pirralha? Toma isso pra você Não gostei sua sem graça Bom pra você aprender Não trolar pessoa errada Vou pegar os doces de alguém Doces ou travessura O que vai ser? Peguei bombom e pirulito pra vocês Muito obrigado Tomem cuidado Vou aparecer de surpresa Dar uma uivada Tô vendo um lobão feioso Esfomeado Quer não ser O que que a gente faz? Julinha, Julinha Vem cá Eu tive uma ideia Vamos trocar esses bombons E pôr pedra É Pedrinho Aí quando o lobo vier A gente dá um pote de bombom com a pedra Pra ele Passa pra cá esses doces Que eu estou morrendo de fome Toma seu lobo Pode ficar com tudo É bom mesmo Raul Comeu um pedrão Seu lobo Não era bombom Raul Não faz isso não Tá louco Quebrou meu dentão Raul Quer mais um bombom Seu lobo Eu não quero não Doces eu tenho pra você Onde que cê vai Joana? Volta cê tá maluca Essa menina vou enganar Boa, boa, felizona Cê quer um pouquinho Eu vou aceitar Comendo Nutella Muito mal cê vai passar Tenho muitos doces Um, dois, três Vão apagar Não tô boa Tô estranha Vou dormir um pouquinho E eu vou entrar Ah, tem alguma coisa errada Não tem mais ninguém aqui Pra polícia liga o sim Onde a grana tá guardada E eu te pego Tira a sua toca Ai que babado Eu vou filmar Tem nada não Põe na minha mão Correr eu vou então E eu te pego Filha acorda agora Filho acorde Pode explicar Eu não sei não Come um doção Depois passei mauzão Meus filhos Eu já falei várias vezes Que não podemos aceitar Nada de estranhos Tá bom mamãe Desculpa Nunca mais vamos pegar Doces de estranhos Vou estragar o Natal outra vez Amanheceu é hora de acordar Pra essa festa eu também cheguei Eu tô indo já Uma estratégia Já tô entrando Colocando presentinhos Eu sou malvadão A beça Vamos brincar só um pouquinho Se divirta aí Não precisa ter pressa Terminei Já vou vazar Natal aqui Não vai mais ter todos os presentes Eu peguei Vamos entrar Enjoei Tô com sede Quero um suco Vamos junto Mas cheguei Onde está Eu peguei Malvado Eu vou pegar você Esse Natal Eu estraguei Vai papai Peguei lei Tropecei e caiu Tudo seu maluco Te peguei Vai papai Machuquei Uma pancada Toma Uma pancada Toma Uma pancada Toma Machuquei Uma pancada Toma Uma pancada Toma Uma pancada Toma Machuquei Uma pancada Toma Uma pancada Toma 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 Obrigado.